Música Minha blusa encolheu! Minha calça também encolheu! Acho que esse vestido cabe! Não tá fechando! Uau! Esse aqui tá perfeito! Acho que meu vestido rasgou! Olha, esse aqui é o meu favorito! Eita! Acho que esse aqui também encolheu! Maria, por que você tá chorando? Porque todas as minhas roupas se encolheram! Maria, não foram as roupas que encolheram! Foi você que cresceu! Vamos conferir! Ó, Maria, antes você estava aqui! E agora você está... Ó, Maria! Você cresceu! E as minhas roupas! Hum... Vamos no shopping! Uhul! Vamos no shopping! Shopping! Vamos, João! Olha, Maria! Que lindo! Não gostei, não! Olha esse vestido, Maria! Isso é um pijama! Não! É assim que eu quero, olha! Agora faltam os vestidos! Vestido! Vestido! Uau! Uau! Vou levar só esses vestidos no tapé. Vou procurar sapatos para combinar com minhas roupas. Esse não cabe, deixa eu ver o outro, acho que não, esse vai, acho que dá para usar. JP! Oi Maria, o que foi? Meus sapatos não cabem mais em mim. De volta para o shopping. Olha Maria, essa sandália. E essa aqui? Não! Aqui Maria, o que eu achei para você? JP, eu não gosto desse tipo de sandália. Espera aí, eu já sei o que eu quero. Olha esses daqui, Renapê! Eles brilham e são lindos! Eu também vou querer esses! Olha esses! Botas! Eu quero essas duas! Essa aqui também! Olha esse aqui! Naná não, você é muito novinha para usar salto alto! Hoje o dia foi tão legal! Boa noite! Bom dia, eu vou dar um bagulho. Estou then yourado com medo. Vamos dar um grande pouco! They have a pair! Huh? Shopping? Oh! Cadê o sapato? Sapato, sapato Põe o sapato Sapato, sapato Está na hora de ir pra escola Let's go, let's go, let's go Cadê o caderno? Caderno, caderno Pegue o caderno, caderno, caderno Está na hora de ir pra escola Let's go, let's go, let's go Cadê o lanchinho? Lanchinho, lanchinho Pegue o lanchinho, lanchinho, lanchinho Está na hora de ir pra escola Let's go, let's go, let's go Estamos prontos, sapato, casaco Dever de casa, mochila, lanchinho Está na hora de ir pra escola Let's go, let's go, let's go Let's go, let's go, let's go, let's go 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 Obrigado.